Pessoal, olha só, o vídeo já vai começar, mas antes eu preciso dizer que esse vídeo aqui de Grêmio é em partida com a galera da ZAPAY, Z-A-P-A-Y, um aplicativo gratuito pra tu consultar tudo sobre o teu carro ou tua moto. Pode ir lá, só coloca, baixa o aplicativo de graça e tu vai ver se tu tem algum débito de licenciamento, IPVA ou alguma multa que apareceu. Não cobra nada. Ah, mas JB apareceu alguma coisinha? Pois é, baixando e colocando meu código JBfilho20, tu ganha 20% de desconto no valor que tu vai pagar. Mas a galera da ZAPAY deixa tu parcelar no cartão de crédito. Tu bota o cartão de crédito ali e eles parcelam pra ti até 12 vezes. É isso mesmo. Então dá aquela moralzinha aqui embaixo ou no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, tu pode baixar o aplicativo da ZAPAY e ficar aí tranquilo com teu IPVA, licenciamento ou até alguma coisa que aparecer do teu carro e da tua moto. Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui repercutir pra vocês o que aconteceu no jogo do Botafogo. E sim, o Grêmio jogou no final de semana, ainda no sábado no Castelão, empatou com Fortaleza, foi o único time que enfrentou uma equipe reserva do seu adversário, Fortaleza, figurado que tinha a sua americana e não venceu. E aí ficou esperando o Botafogo. E a verdade é que o Botafogo também tropeçou. Mas a situação pra eles, pasme, é muito mais confortável do que a gremista. Gente, vamos lá. A chapa tá esquentando no Botafogo, mas é verdade que a campanha no Brasileirão não pode ser vista como crise. Eu explico. Os caras empataram de novo, empataram com o Goiás. E esse jogo cheio de componentes. O Tiquinho Soares foi barrado, foi vetado do time titular. Depois o Bruno Laje foi na entrevista coletiva e ficaram, olha, mas ele não tava mais sendo aquele Tiquinho, aquele jogador de antes, aquele jogador que nós conhecemos e que já deu tanto resultado. Bom, ele, Bruno Laje, foi chamado de burro na saída do gramado. E aí ele começou a aplaudir a torcida. Não era um aplauso irônico. Era um aplauso, tipo, aplaudindo o torcedor. E todo mundo ficou, será que esse cara, que é português, confundiu Bruno, ou burro com Bruno? Não, ele disse depois na entrevista coletiva, não, eu sei que eu tava sendo chamado de burro, mas eu fiz questão de aplaudir o torcedor que veio, que apoiou, que tava ali, eles me xingaram, tão no direito e eu só aplaudi porque eu sei que eles estão fazendo um bom papel. O fato é que o Botafogo empata com o Goiás em um a um em casa, sai perdendo, depois busca o empate e há cinco jogos não sabe o que é vencer. Na verdade, nas últimas cinco rodadas, eles têm uma vitória, cinco rodadas atrás, aí vem de três derrotas consecutivas e agora o empate. Os últimos quatro jogos deles são três derrotas e um empate. É óbvio que existe aí um problema. Mas, gente, é um problema assim, ó. O Botafogo é o primeiro colocado com 52, 45 tem o Bragantino e o Grêmio tem 44. Do Grêmio pro Botafogo tem oito pontos. E vamos combinar? Vamos ser bem sinceros aqui? Não vamos ser... A verdade é que a distância do Grêmio pro Botafogo é de onze. Tu vai dizer, não, mas é oito na tabela? Eu tô vendo na tabela. A última rodada do Botafogo no Brasileirão é contra o Inter. E aí, vamos lá. O Inter não acha que vai cair, mas também não vai conseguir ir pra Libertadores via Brasileirão. Tem que se resolver na própria Libertadores esse ano. Mas não acha que vai cair também. Bom, né, posso ser desmentido, tem que ter bola de cristal pra saber. Mas, numa normalidade, o Inter vai ficar ali naquela zona morta que não serve pra nada. Agora, aí, vocês acham que na última rodada o Grêmio precisando de um resultado do Inter pra ser campeão? Isso não vai acontecer, né? Vamos trabalhar com a realidade aqui. Então, o Grêmio tem que descontar, no mínimo, onze pontos do Botafogo daqui em diante. Nós temos aí, vinte e cinco rodadas, tem trinta e cinco, mais treze, né? Até a trinta e cinco, três, 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 sete, oito. Tê oito rodadas. Então, são treze jogos, treze rodadas, pra descontar onze pontos. É muita coisa. É absurdamente muita coisa. Ah, o Reinaldo disse na última entrevista que dá, o Reinaldo disse que dá, o presidente tá dizendo que, olha, enquanto tiver chance matemática, tudo bem. Mas hoje, a realidade é que o Grêmio é terceiro colocado. O Palmeiras deu uma decaída, agora vai pensar em Libertadores, não sei qual vai ser seu futuro. O Bragantino apareceu no meio da festa e tem um ponto a mais que o Grêmio já. Talvez, eu diria que é mais sensato pensar em G4, em garantir uma vaga pra Libertadores direta do ano que vem. E, claro, a grana de premiação, que sempre é bem-vinda pra um clube como o Grêmio, que tá saindo da Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.